Quanto tempo faz Sempre sonhei com alguém como você Meus melhores sonhos, você veio a mim O que vou fazer sem o teu amor? O que vou fazer sem você aqui? Então vem, vem Fala pra mim que me ama Que me ama Fata, vem logo pra nossa cama Me dá mais uma chance Eu prometo te fazer feliz Lembra do primeiro beijo que a gente beijou Da nossa primeira noite de amor E eu nunca te esqueci Nunca te esqueci Lembra do primeiro beijo que a gente beijou Da nossa primeira noite de amor E eu nunca te esqueci Nunca te esqueci Nunca te esqueci É fruto sensual Aceita meu amor Quanto tempo faz que eu não te vejo Te quero ao meu lado, sempre te desejo Até quando você quer viver assim Tudo que eu mais quero é ter você pra mim Sempre sonhei com alguém como você Meus melhores sonhos, você veio a mim O que vou fazer sem o teu amor? O que vou fazer sem você aqui? Então vem, vem Fala pra mim que me ama Que me ama Que me ama Vem logo pra nossa cama Me dá mais uma chance Eu prometo te fazer feliz Lembra do primeiro beijo que a gente beijou Da nossa primeira noite de amor E eu nunca te esqueci Nunca te esqueci Lembra do primeiro beijo que a gente beijou Da nossa primeira noite de amor E eu nunca te esqueci Nunca te esqueci Nunca te esqueci Lembra do primeiro beijo que a gente beijou Da nossa primeira noite de amor E eu nunca te esqueci Nunca te esqueci Lembra do primeiro beijo que a gente beijou Da nossa primeira noite de amor E eu nunca te esqueci Nunca te esqueci Nunca te esqueci Nunca te esqueci